Saudade Que me vira pelo abenço Que me vira meu abenço Puser na faca em meu peito Mas quem disse que eu despeço Mas quem disse que eu mereço Saudade, amor Saudade, amor Que saudade Que me vira pelo abenço Que me vira meu abenço Puser na faca em meu peito Mas quem disse que eu despeço Mas quem disse que eu mereço Tristeza rola nos meus olhos Do jeito que eu não queria E manchou meu coração Tamanha com bardia Afivela ao meu peito Pra eu deixar de te amar Acinzentaram minha alma Mas não cegaram o olhar Afivela ao meu peito Pra eu deixar de te amar Acinzentaram minha alma Mas não cegaram o olhar Saudade, amor Que saudade Que me vira pelo abenço Que me vira meu abenço Puser na faca em meu peito Mas quem disse que eu despeço Mas quem disse que eu mereço Saudade, amor Saudade, amor Que saudade Que me vira pelo abenço Que me vira meu abenço Puser na faca em meu peito Mas quem disse que eu despeço Mas quem disse que eu mereço Lá, 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 Jamais a vida foi em frente Você simplesmente não viu que ficou Pra acreditar, acreditar Eu não quero começar Jamais a vida foi em frente Você simplesmente não viu que ficou Traz um sorriso negro Um abraço negro Traz felicidade Pego sempre Fica sem emprego Fica sem emprego Negra é a raiz da liberdade Um sorriso negro Um abraço negro Um abraço negro Traz felicidade Pego sempre Pego sempre Fica sem surpresa Pego é a raiz da liberdade Negro é uma porra de respeito Negro é a inspiração Negro é silêncio, é luto Negro é a solidão Negro que já foi escravo Negro é a voz da verdade Negro é destino e amor Negro também é saudade Um sorriso negro Um abraço negro Um abraço negro Traz felicidade Pego sempre Pego sempre Fez felicidade Pego sempre Pego sempre Pego sempre Fica sem sossego Negra é a raiz da liberdade Negra é a raiz da liberdade Negra é a raiz da liberdade